Quais são as vantagens da imprimatura? Vamos fazer uma imprimatura com a cor, de acordo com o trabalho. Exemplo, se você for pintar um mar todo azulado, com aquelas cores bem mais azuis, verdes, nós podemos aqui aplicar a imprimatura com gesso acrílico com os tos mais azulados ou esverdeados. Lembrando que não é obrigado, mas facilita muito na pintura. Outro exemplo, se você for fazer uma floresta, uma mata, você tanto pode fazer o tom mais esverdeado, um verde mais escuro ou um tom terroso. Esses tons terrosos são maravilhosos para imprimatura de uma tela, principalmente quando a gente vai pintar florestas. Qual a vantagem de fazer o tratamento da tela mais escura? Uma das vantagens em fazer o tratamento, o preparado da tela com o tom mais escuro, seria o impedimento da passagem de luz, o translúcido na verdade. Não é interessante a gente enxergar nitidamente, ó, o outro lado da tela.